O que é o que tá rodeando? Fala aí, Murilo. Bom. Como é que tá tua lojinha de pizza? Vem aqui, Junior. Calma aí, deixa eu comprar aqui as coisas. Vem aqui. Tô indo. Cadê? Cadê tua loja? Aqui, ó. Vem aqui. Tô indo. Vai. É perto da tua. Pior que é mesmo, é do lado. Não, Murilo. É do lado. Olha a sorte. Eita. Murilo! Tá. Desboguei. Mas não quero sentar. Eu vou começar a vender aqui na minha loja. Eu já tenho clientes aqui, ó. Cliente? Olha, eu contratei... Pizzadores? Olha isso. Olha, eu dei tanta pizza. Tô indo aí na tua loja. Olha aqui, é o em cima. Onde? Ah! Tem uma bífala aqui? Vou comprar isso. Abre, por favor. Abre, por favor, essa portinha aqui. Já vai. Abre. 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 Tô tentando clicar no corão. Eu vou colocar a caçaria. No! Show de bola! Agora eu vou ir ali fazer 35 Não, olha o nome da minha pizzaria Pizzaria Do El Morillo Oito estrelas Eu coloquei Eu vou ir ali ver se eu consigo Comprar alguma coisa Como é que eu compro aqui nessa lojinha? Ela quer uma? É que ela abre o zé frito Não sei Minha motinha Tá, quero ver você andando de marro Eu sou meio barbeiro de motinha Atropelou quem? Stop Não Stop Bebozão Stop Olha a pizza Quem quer uma pizza? Eu que não Também me vendo pizza Eu gravei de algum sem ele Porque que ele é um amigo que a casa dele é em outro lugar Daí hoje No Jardim das Américas No Jardim das Américas É, no Jardim das Américas E hoje que é E hoje que é Sábado ele venho pra cá Daí Daí eu Eu vi Agora vai ter que morrer Re-iniciar Aí, eu comprei os caras aqui Agora eles vão Vender essa pizza pra mim Deixa eu ver tua pizza ali Cê desce pra ajudar o Juninho Eu ia Eu ia fazer um monte de coisa Burilo, você não sabe onde é que eu tô Eu sei Onde você tá Eu vou lá na minha pizzaria Aonde que eu tô? O que que faz aqui? Murilo, eu consegui subir aqui em cima Como que eu... Agora eu vou escalar aqui de uma vez Subi, Murilo, vem que vem onde é que eu tô Já vem Vem na frente da loja Eita, tô sentado Murilo, vem aqui na frente da minha loja Daí, olha aqui Meu Deus, eu já tô sentado aqui Sabe como é que eu subi? Como? Aqui, ó, vem por aqui Vem aqui, vem aqui Aqui, ó Vem aqui Tô aí Vem aqui Tô aqui Pula aqui Daí eu peguei um atalho por aqui, ó Entendeu? Não consegui Caiu igual eu Consegui subir de novo Pizzaria doer, meu Consegui eu cair de novo Não consegui Calar Tá meio bugado Entendeu? Vem aqui Você não tem Eu não me enropego Eu não me enropego Eu não me enropego Tô que me enropego Aí eu vou Não tenho Tô 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 Como é que é a pegadinha? É Estou 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 Tô indo Olha o que que eu já comprei 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 Olha isso Por que que eu não consigo comprar nada Eu tô clicando mas não compro Eu acho que você tem um pouco De amante Bem claro Eu já consegui comprar todas Olha isso Olha isso Eu também consegui Quem tá ligando Quem tá ligando Não tá vendo nenhum telefone Olá Hello Eu tô tentando clicar Eu tô clicando Pega essa pizza É difícil pegar a pizza Eu até vou fazer assim Pra tentar pegar Pega a pizza Pega essa pizza Bugou, 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 bugou Murilo, vem aqui na minha loja Eita, sem querer Eu acho que eu saí Calma aí, eu voltei Desculpa, pessoal Eu cliquei ali É que a gente tá jogando no celular Olha isso Eu consegui um tapete mágico Murilo, eu quero pegar isso daí Eu quero ver, eu quero ver Eu sei que ele vou Murilo, eu vou entrar na tua loja Eu vou invadir tua loja Eita, eu não quero sentar Como é que você foi? Eu tô aqui em cima Eu acho que eu não achei Uma colher Colher? Não é pra me bater Não é pra me bater Vem, vem Tá Hum? Comprei uma arma Hum Murilo, calma aí Eu tenho outro jeito de subir aí em cima O que é isso? Murilo Subi de novo Ai, eu tô bugado Aqui 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 Ele atira a pizza Aqui No canto No canto Eu vou até atirar, Júnior Pode correr Não Ai, ai Eu buguei Ai, ai Eu buguei Ai, eu fiz Ô cara Eu convidei aqui pra fazer um vídeo E você faz isso Comigo Meu milho Como é que tem que achar o tapete magico? Tem que clicar nele? Deixa eu Eu vou ir ali e fazer umas upações da minha loja 900 Oxi Oxi Que que é isso? Não, olha Olha pra mim Onde é que você tá? Aqui Cadê teu brilho? Tá brilhando? Deixa eu ver